Silvia Carlinhos 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 Chiquiriquito, para balançar Chiquiriquito, tá bonito, tá bonito Chiquiriquito, uh, uh Chiquiriquito, para balançar Rafa Marcelo Ah, oh, já está falando bem Oh, oi, 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 oi Chiquiriquito, só tem tudo o que você quiser Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Oh, oi, 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 oi Oh, negócio bom E essa monja do meu parceiro, o Diné e Kendis O moraninho do forró Tá chegando aí, hein Madrugada fria Eu sozinho aqui Gama tão vazia Não posso dormir Sobra um espaço Fico a pensar Ela e outros braços Da alguém que não te ama Vou sair em retirada Sem ter hora pra mostrar A procura de alguém Que me ame e não quer nada E preenchei o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair em cheiro a cara Procurei algum lugar Com alguém assim do meu tipo E minha mãe não me engana Madrugada fria Madrugada fria Eu sozinho aqui Eu sozinho aqui Cama tão vazia Não posso dormir Sobra um espaço Eu fico a pensar E minha mãe não me engana Ela e outros braços E alguém que não te ama Vou sair em que não me engana Vou sair em retirada Sem ter hora pra mostrar A procura de alguém Que me ame e não quer nada E preenchei o vazio E preenchei o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair em cheiro a cara Procurei algum lugar Com alguém assim do meu tipo Que minha mãe não me engana Vou sair em retirada Sem ter hora pra mostrar A procura de alguém Que me ame e não quer nada E preenchei o vazio Que deixou na minha cama Hoje eu passo a noite inteira Mas não vou sossegar Vou sair em cheiro a cara Procurei algum lugar Alguém assim do meu tipo Que minha mãe não me engana Oh, beca da vez Simba, da menina E essa paga é da cachaça Tomando e bebendo E a galera tá só chegando Simba Simba É a galera tá só chegando Até a próxima Eu vou te dar muita atenção 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 Só minha historinha, só minha historinha E a galera da dançã não tá bonito, só minha historinha Oh, tia do Silva, macho Oh, me tia do pega, macho, macho, macho Bora macho, velho E a galera da dançã não se ama Oh, olha que o senhor não para dançã não Tiquiriguito, tiquiriguito Tiquiriguito, tiquiriguito E a galera da dançã não tá bonito Tiquiriguito, tiquiriguito E a galera da dançã não Oh, oh Oh, oh E a galera da dançã não tá bonito Oh, oh E a galera da dançã não é bom Oh, oh E essa é a mais opinião Oh, oh Oh, oh E essa aqui é a mais opinião Oh, oh E essa aqui é a mais opinião Chegou o fim de semana E o pau da dança não tá bonito, só que ele é só E a galera da dançã não é bom E a galera da dança não é bom Chegou o fim de semana No praia, hoje eu quero as urnas Não vim da mulher, ora baby, hoje nós vamos lutar E que te vem, isso, enquanto não vem, há uma aliança aí João Alisson, marca a pesquisa aí, ó Uma aliança marcada, João Alisson Mas vou indo aqui no papo aí, beleza? Tudo com a machuca E dia 3, ele é maior da pensa, me sustentador Ao vivo Ei, Nodinho, você que é a moto-feça Conhecido como Fernando, meu veículo, marcando pesança Oh, olha pra sua E tá bonito, e tá bonito Chegou o fim de semana Hoje eu quero subir Comida, mulher Fora sua Hoje nós mora, pai Uma vez Chega na canaia Fora sua Hoje nós mora, pai Chega na canaia E chame na canaia Não tem hora de voltar Quando o batidão E tá topando Para o fim de semana Para a sua Para a sua Chiquitiquito Chiquitiquito Ui, sim, chiquitiquito Se fecha Chiquitiquito Chiquitiquito Ui, sim, chiquitiquito Para a sua Ui, sim, chiquitito Ui, sim, chiquitito E aí, galera Chega o fim de semana O pai Soy da canaia Hoje eu quero subir Oh, me vou Aba, meu Háu, mãe ounces da canaia Vem o meu Conhecido Bora Radio Pa E aí, galera Bora Oh, na festa, tem que ir em hora de voltar Oh, no batidão, está com a noite, ontem de bom Ouvindo a galera, quem te anima a festa, olha a sua Como é quebrou? Tigue riqueiro, tigue riqueiro Cerveja, tigue riqueiro Cerveja, tigue riqueiro Cerveja chiquiriquinto, o vizinho chiquiriquinto Olha, cara, fora, fora, chiquiriquinto Chiquiriquinto, chiquiriquinto Olha, churra, 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 churra Oh, pega lá, velho Meu parceiro, ropa aí, você não sabe o que fazer comigo, churra E quanto que eu não sei vê, quanto que eu não sei vê Bora, bora, bora E a galera vó lançando E meu parceiro, ropa aí, você não sabe E a galera vó que eu sou tão bonito Para balançar Tup, tup, opa, cada vez Galera, balançar E se balançar E se balançar Tup, tup, opa, cada vez Galera, balançar E se balançar Tup, tup, opa, cada vez Galera, balançar Tup, usually Mostro E se balançar Tup, tup, opa, Si People Tup, 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 the People Tup, 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 opa, cada vez Galera, balançar Tup, 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 upon tup, ta Ele não deu para nos acompanharem, para nos balançar. Ele não deu para nos acompanharem, para nos balançar. Eu ia agarrar É Bola Eu me mandei um pala de um pala de uma Chiquiriquito 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 Cheque de queto para balançar Cheque de queto para balançar Aô, vai lá! 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 Aô! Aô, vai lá! 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 Xa-la-la-xa-traga-xa-la-ve Deus te olha, eu não chorei por você E você nem vai ver, você vê, oh, Deus te ama E se você me encontrou, ou não é o sentimento Segura a punição Mas a pena não vai dar pra mim Nosso amor é ruim Aqueles mil que eu te dei Por favor, esquece Eu vou dar meu garim, oh, baby Munição não vou Não vou, não vou chorar Segura a punição Eu não vou, eu não vou, não vou chorar Oh, macho velho Olha cutuca, 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 velho A fama sempre sabe mais do velho Oh, macho velho Chimbra, aplaudindo Oh, menino, a prima, ela tem que ter um pirulê Ela dizia que ia pra chorar Chimbra, ligada, eu soube confusão Eu achei ela, oh, bicho na mão, ela me gira Ainda é gostoso Ainda é gostoso Ainda é gostoso Ainda é gostoso pra danar E me chupam e chupam Ela grita a margem Ainda é gostoso Ainda é gostoso Ainda é gostoso Ainda é gostoso pra danar E me chupam e chupam Oh, juve Prazer imenso, só me do céu claro Olha cutuca, 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 seu voleiro Oh, 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 oh Cheganido Oh, 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 oh Que vaca, que vaca, que vaca, que vaca Oh, sei Odanudo O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu O mocho velho, é um cabanho com roupa no céu E o forró não para não, menino O que você quer, menino? O que? Não ouvi? Periguenta, né? Vambora